Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Hoje não debatemos a morte, mas o direito à autodeterminação sobre a nossa própria vida. Hoje não debatemos uns contra os outros, debatemos diferentes perspetivas, debatemos com elevação, porque todos queremos o que cada um de nós acha ser o melhor. Assim mesmo, com respeito, com moderação, sem radicalismos. Eu sou pela vida, não sou pela morte. Todos aqui somos pela vida. A Constituição da República Portuguesa defende a inviolabilidade da vida humana, mas também defende a dignidade da pessoa humana. Como solucionar? Quanto a mim, não é com complexas formulações jurídico-constitucionais, mas com uma muito simples pergunta. Sendo a vida um direito inviolável, de quem é esse direito? Quem detém o direito à vida? Será aquele que a vive ou será o Estado o guardião do direito à vida de cada cidadão? No fundo, o direito à vida deve ser entendido como um direito individual ou como um direito coletivo. E, creio ser esta a pergunta que nos devemos fazer. E no meu espírito, não reside a mínima dúvida de que a vida é um direito de cada um de nós. Aliás, só assim não seria se considerássemos tratar-se a vida de um dom divino, salvaguardado então pelo Estado, o que, com todo o respeito pelas convicções de cada um, não deve ser, por suposto, em que devamos assentar no domínio racional subjacente ao plano legislativo que estamos a discutir. Estaremos então, assim, no domínio da autodeterminação. Sendo a vida nossa, deve competir a cada um de nós decidir o que fazer com ela. Esta posição é, para mim, absolutamente estrutural e fundamento bastante para a posição que aqui defendo. João Ribeiro Santos, médico e antigo diretor do Hospital Corri Cabral, padecendo de doença terminal, disse quero ter o direito de decidir e não aceito que a sociedade portuguesa decida como é que eu devo morrer. Fim de citação. É este o grito pela autodeterminação. E respeitar a autodeterminação do outro implica amar mais o próximo do que a nós mesmos. A este propósito, queria convosco partilhar um episódio de natureza pessoal. O meu pai é médico de profissão e é um dos 40 mil portugueses que preencheram o testamento vital. Nesse preenchimento, nomeou-me como seu procurador de cuidados de saúde. Ou seja, sou a pessoa que tem que pugnar pelo cumprimento daquilo que ele determinou. E eu perguntei-lhe, porquê eu? Porquê entregar esta espada de dama que lhes logo a um filho? E ele respondeu-me, porque eu sei que tu serás o único que cumprirás a minha vontade acima da tua. E tem razão. Que orgulho tive em ouvir isto e é precisamente por isso que estou aqui hoje. porque o ato de permitir que o detentor do direito à vida decida a sua própria morte é, antes de mais, um ato de altruísmo, um ato de profundo amor pelo próximo, mas também de respeito. Respeitar que a vontade de alguém sobre si próprio deve ser prevalecente à dos que sofrem por o ver partir. Fazer o contrário, pensar primeiro em nós do que no outro, poderia ser um ato de egoísmo. Seria até um ato de alguma soberba achar que sabemos mais da vida dos outros do que eles próprios. A morte, senhoras e senhores deputados, é um sofrimento, mas inexoravelmente maior para quem fica do que para quem parte. E por isso eu pergunto, devemos nós, para evitar o nosso próprio sofrimento psicológico, impor um sofrimento físico a quem dele não queira padecer? Penso claramente que não. Sou por isso um convicto humanista e antropocentrista que coloca não apenas o homem, como também a dignidade humana no centro de todo o pensamento filosófico e no centro da humanidade. Sou por isso completamente contra que o Estado possa decidir como e em que condições deve alguém morrer. Considero essa uma barreira civilizacional que não pode ser ultrapassada. Mas seguindo a mesma linha de raciocínio, também não posso ser favorável a que o Estado decida manter-nos vivos mesmo contra a nossa vontade. Sou pela vida, sou pela dignidade, sou pela autodeterminação, sou pelo amor ao próximo, sou por um Estado que não queira moralizar a sociedade, sou pelo princípio da não ingerência na vida de cada um de nós. Sou tudo isto porque considero que cada ser humano e a sua vida deve ser por todos respeitada, ao ponto de não queremos ser nós, os outros, a ter a pretensão de sobre ela decidir. Por isso, sigo no fundo o que nos ensina de altruísmo a oração de São Francisco com que termino. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Muito obrigado. Aplausos Aplausos